Fala galera, é um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu E deixa eu te fazer uma perguntinha marota Você tem tatuagem? Se você não tem, provavelmente você conhece alguém que tenha, tenho certeza disso Por mais que a gente considere uma coisa moderna, a tatuagem não é uma coisa que surgiu nos últimos tempos não Na verdade ela é uma prática milenar, que surgiu independentemente em vários povos e culturas ao redor do mundo Um dos registros mais antigos de tatuagem que a gente tem é o fóssil humano do Otzi Que também é conhecido como Homem do Gelo, que viveu aproximadamente 5.300 anos atrás Ele tinha 61 tatuagens espalhadas pelo corpo, feitas provavelmente através de cortes finos na pele Nos últimos anos, essa forma artística de expressão corporal tem ganhado muita força E o preconceito com as pessoas que têm tatuagem tem diminuído muito A popularização da tatuagem está sendo tão grande Que mesmo durante a pandemia, foi estimado um crescimento de 23% nesse mercado Que já é responsável por movimentar cerca de 1.4 bilhão de dólares por ano E hoje existem milhares de técnicas e estilos diferentes E tem tatuagem pra todo tipo de gosto Mas fazer uma tattoo é uma decisão que deve ser muito bem pensada Afinal, elas vão ficar na pele pra sempre E tem muita gente que acaba se arrependendo Só pra você ter uma ideia, um estudo de 2013 entrevistou 580 pacientes Que tinham pelo menos uma tatuagem E 37% dos participantes dessa pesquisa disseram ter se arrependido da tattoo Então pra não fazer parte dessa estatística dos arrependidos aí Eu recomendo você pensar direitinho antes de fazer aquela linda homenagem Pro gatinho ou pra gatinha manhosa, né? Aliás, se você quer terminar o relacionamento É só tatuar o nome da pessoa em você Mas tá bom, Jubilu Agora me explica Por que a tatuagem fica pra sempre na pele? Porque a nossa pele, ela tá sempre se renovando É natural pensar que a tatuagem também sairia com o tempo Oh, não seria uma má ideia Pra gente entender o motivo das tattoos não saírem de jeito nenhum A gente precisa conhecer um pouco mais sobre a estrutura da nossa pele E como a tatuagem é feita A nossa pele, ela é dividida em 3 camadas A primeira camada mais superficial e que a gente consegue ver É chamada de epiderme Logo abaixo da epiderme nós temos a derme Onde estão os folículos capilares e as glândulas de suor Logo abaixo da derme está a hipoderme Onde ficam as células de gordura e também alguns tipos de tecidos conjuntivos Juntas, essas 3 camadas formam uma barreira protetora que impede a entrada de substâncias e micro-organismos potencialmente perigosos pra nossa saúde Ao fazer uma tatuagem, a nossa pele é perfurada milhares de vezes por várias agulhas em uma profundidade de aproximadamente 2 milímetros Ou seja, a nossa pele é machucada sem parar Além disso, essas agulhas liberam pigmento na nossa segunda camada de pele Que é a derme É importante lembrar que essa camada é repleta de terminações nervosas E por isso, fazer uma tatuagem pode ser uma tortura pra maioria das pessoas Embora tenha uns que gostem da dor Como eu te falei no início desse vídeo A nossa pele funciona como uma barreira protetora Ao perfurar essa barreira e injetar um pigmento lá dentro O nosso corpo dispara um sinal de alerta Indicando que alguma coisa está errada Imediatamente, o nosso sistema imune inicia uma força-tarefa Enviando as nossas células de defesa Chamadas de macrófagos Pra combater esse corpo estranho Que é o pigmento Ao chegarem no local em que a tatuagem está sendo feita Os macrófagos comem o pigmento Em um processo conhecido como fagocitose Normalmente, quando um corpo estranho Que conseguiu atravessar a nossa pele É fagocitado Ele acaba sendo totalmente destruído Só que as tintas usadas pra fazer uma tatuagem Elas são uma mistura muito complexa Tendo na sua composição Desde água e glicerina Até partículas metálicas de alumínio Titânio E até mesmo cobre O que torna elas praticamente indestrutíveis Para as nossas células de defesa Ei, John Isso aqui não é de Deus não Eu não consigo destruir esse pigmento Esse é o macrófago falando Como os macrófagos não conseguem destruir As moléculas dessa tinta Elas acabam apenas ficando presas Em bolsas existentes No interior dos macrófagos Que são chamadas de lisossomos E a partir desse momento Começa a acontecer um ciclo Que é o que torna as tatuagens permanentes Os primeiros macrófagos que comeram E aprisionaram o pigmento Eles começam a envelhecer Morrem e liberam novamente o pigmento Logo em seguida Um novo macrófago vem E come esse pigmento Que tinha acabado de sair Ou seja O coitado do pigmento Ele não tem nem tempo De sentir o gostinho da liberdade E esse é um processo Que vai se repetindo Ao longo de toda a nossa vida Claro que com o passar dos anos Um pouco desse pigmento Consegue se dispersar Fazendo com que a tatuagem Perca a nitidez Aquele desenho Que era lindão No começo Passa a ficar murchinho Murchinho E pode até Acabar precisando De um retoque Aliás Esse é o meu caso Eu tenho que ser todo retocado Mesmo que as tatuagens Fiquem na nossa pele Para o resto da vida Graças ao avanço Científico e tecnológico Hoje já existem formas De remover essas tatuagens A principal e mais eficiente Forma de apagar uma tattoo É com a aplicação Direcionada de lasers Que atingem os pigmentos E quebram eles Em partículas ainda menores Facilitando a eliminação deles Pelo nosso organismo Só que esse procedimento Leva em consideração Muitas variáveis Que vão Desde o tipo de tatuagem feita A tinta utilizada E até o local do corpo A idade do paciente E até mesmo O tipo de pele Além disso É um procedimento Que pode causar bastante dor Tanto para você Quanto para o seu bolso E você? Tem alguma tatuagem? E já se arrependeu De alguma? Ah, me conta então Aqui nos comentários Porque eu Me arrependi De todas No mais Desnecessário dizer Que foi um grande prazer Estar aqui com você Deixa um like Para valorizar O profissional da educação Um grande abraço Tchau 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 Tchau